Fala galera do canal Mundo dos Brinquedos Hoje estou trazendo mais um vídeo aqui pra vocês da nossa... Não exatamente da fazenda né, mas tem a ver com isso Estamos aqui na madeireira Vamos aqui fazer carregamentos e tudo mais pra lucrar aqui Nossos amigos chegaram Trouxeram um veio dirigindo esse caminhãozinho Trazendo um cachorro e outro trouxe a caminhonete Esse caminhão vai ficar aqui, a carreta Vamos decidir se vamos deixar o caminhãozinho aqui Porque talvez vamos precisar dele E nosso cachorro está aqui Vamos deixar ele aqui durante a noite Vai estar com comida e água pra ele E de vez em quando vamos estar levando ele pra fazenda E pessoal vamos embora começar com mais um carregamento E pessoal nossa fazenda está lá E já já eu vou dar uma passadinha lá pra mostrar pra vocês Vamos fazer mais um carregamento aqui E vamos voltar com vocês Tchau 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E tem gente que vem à procura de fazer cerca com isso. Tem umas madeiras boas para fazer cerca. E a gente tem umas ali separadas também para fazer. Vamos trabalhar e deixar elas bem certas. De uma forma bem mais legal assim para fazer cerca. E também materiais, pallet, muitas coisas. Só que o pallet sai um pouco mais caro. Muito procurado e um pouquinho mais preço acima dos outros. Mas enquanto descarregamos a carreta aqui. Eu vou pausar o vídeo e volto com vocês. Quando já estiver descarregado. Ok? 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 Pessoal, essas madeiras que estão aqui. Elas vão ser... Algumas vão ficar que nem essas. E outras vão... Virar materiais maiores. Tipos diferentes. Ok? Pessoal, vamos embora. Essas madeiras aqui vão ser cortadas. E depois eu vou mostrar para vocês no próximo episódio. E vamos dar a passada agora na fazenda. Todo mundo já está dentro da caminhonete. Vamos embora. E... Os caminhões vão ficar aqui. E o cachorro também. Amanhã a gente vem aqui. Amanhã de manhã vai ter... Amanhã não. É... Sábado vai ter... Feira de gado. E amanhã a gente vai vir aqui amanhã cedo. Para colocar a comida para ele. Tá? Eu me confundi achando que a feira era amanhã. Mas... Vai ser sábado. Ok? Vamos embora. Vamos fechar. Tá aí pessoal. Tá aqui a nossa área de descanso. Ela vai ficar como se tem poucas árvores aqui. Então essa área de descanso vai ficar aqui. Tá bom? Vamos usar. Vamos colocar capim aí no coxo. É... E vamos... Comprar mais gado pessoal. Vamos trabalhar. Vamos... Melhorar cada vez mais a fazenda. É... Tá chegando animais novos. Tá... Estamos melhorando cada vez mais a fazenda. Tá chegando um... Implementos. É... Tá chegando... Aí um... Um trailer, né? Pra puxar... O cavalo na caminhonete. Tá chegando várias coisas aqui pra fazenda. E... Por favor, deixa o like. Se inscreva no canal. E ativa o sininho de notificações. Para não perder os próximos vídeos. Pessoal, muito obrigado a todos que assistiram até o final. Muito obrigado. Falou. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.